Hoje a gente vai conhecer o Minecraft mais realista de todos. Começando por esse daqui. Ele tá andando e parece que ele tá com um bloco de madeira. Até agora nada realista. O que será que ele vai aprontar? Ele colocou uma porta e... Peraí, tem um balde com água. Nossa, velho, não é isso, mano? A água tá totalmente realista, velho. Que da hora. Ele ainda conseguiu abrir a porta e a água tá saindo. E essa foi apenas a primeira coisa realista de várias outras que vocês ainda vão ver. Tá, isso daí é um templo, né? Aquele poço com água. E ele colocou a TNT. Mano, até a grama tá diferenciada. Caraca! Velho, a água saiu, mano. Que da hora. Galera, ele explodiu a TNT e basicamente a água saiu voando. Ah, isso aí é água. Isso aí é água, velho. A água tá tão transparente que tá parecendo um bloco de vidro. Mano, que da hora. Velho, muito bem feito. Olha como ficou a grama toda molhadinha. Parece que agora... Ah, é vidro. Ele tá brincando com a água. Olha isso, mano. É como se fosse um copinho enchendo outro copinho. E transbordou um pouco, hein? Tá fazendo um redemoinho aí no chão. Tá, agora ele tá no deserto e ele tá colocando bloco de pedra. E ele tá com um balde de lava. Nossa! Olha essa lava, velho. Mano, você tá parecendo o quê? Um churro? Sei lá. Olha isso! Caraca, velho. É a lava realista do Minecraft. Mano, eu quero saber onde ele baixou esse mod. Quero baixar pra mim também. Parece que agora ele tá colocando um bloco de ferro. Ah, ele vai querer spawnar um Iron Golem. Beleza, esse é um Iron Golem realista. E vai colocar a lava em cima dele. Nossa! Olha, ele tá aquecendo. Mano, olha a lava pegando no corpo inteiro do Golem. Caraca, e ele vai conseguir sair? Ele conseguiu sair e não tomou nenhum dano. Que isso, velho? Tem um pouquinho de lava no nariz dele. Tá, ele tá usando algum comando e parece que tem um bloco ali dentro. Ah, ele trocou por lava. Nossa, galera. Essa lava, ela consegue passar até pelas brechas das cercas. Coisa que os líquidos não fazem normalmente, né? Ele bate na cerca como se fosse um bloco inteiro. Olha isso, mano. Tá passando, velho. E tá derramando. Tá, agora ele tá com água e lava. Mentira, ele vai misturar os dois. Olha isso como tá enchendo rápido, velho. Tá, ele tampou a água, beleza. E agora ele vai colocar a lava. Só pode. Ele vai colocar a lava aí. Mano, o que que vai acontecer? Nossa! Tá formando obsidian. Olha o fumaceiro que tá saindo, velho. Que isso, mano? Não para de sair fumaça de jeito nenhum. Nossa! Beleza, agora ele tá com água e também com a esponja. Então ele colocou a água bem aí no meio, tá? Aí tá inundando tudo aí. Tá enchendo com água. E ele vai colocar a esponja? Nossa! Olha isso, mano. Ela tá sugando toda a água. Caraca, velho. Que incrível. Olha isso, mano. Olha as últimas gotinhas ali, ó. Entrou na esponja. Eita! Bateu na esponja, ela soltou a água, mas tá sugando de novo. Tá, ele tá consercado e... Ah, não tô acreditando. Olha esse porquinho. Caraca, velho. Tá muito real. Olha a patinha dele, mano. Olha o jeito que ele tá andando. Por favor, não... Ah, não. Ah, não. Olha esse porco correndo, velho. Mano, como assim? Como assim tem um porco desse no Minecraft? Tá, agora tem um bloco de fer... Ah, não. Não. Isso é grama realista, velho. Olha só que lindo. Mano, que lindo, que lindo. Olha só o movimento que a grama tá fazendo, velho. Já imaginou se o Minecraft tivesse esses gráficos? Agora tem um bloco voando e ele colocou neve. Ah, nossa, mano. A neve se espatifou no chão. Tá, agora tem escada e ele vai colocar... Ah, ele vai empurrar a neve na escada. Caraca, velho. Melou toda a escada com neve. Mano, isso aí tá parecendo sal. E agora ele tem bolinha de neve. Não. Nossa, olha a marca, mano. Olha só como ficou, pessoal. Que da hora. Caraca, velho. Até o efeito sonoro tá realista também. Nossa, mano. Olha isso. Quantas partículas de neve no chão. Que da hora. Velho, muito bem feito. Muito bem feito. Olha só, mano. Olha essa mini bolinha de neve ali. E são esferas perfeitas. Dá pra ver. Mano, o PC do cara não vai aguentar, não. Tá, ele tá com balde de água mais uma vez e... Ah, ele fez o MLG realista. Ele fez o MLG com água realista. E agora vai ser com... Neve? Não. Parece que agora a neve ficou em cubo e não em esfera. Olha o tanto de nevezinha. Mano, é agora. MLG com neve realista. Ô, louco. Funcionou. Ele não tomou dano. Caraca, velho. Que incrível. Agora é um ejetor com bola de... Não! Nossa! Olha isso, galera. O tanto de slime que tá saindo. E, curiosamente, tá atravessando a cerca. Caraca, velho. Que incrível. Mano, que melecagem é essa? Não. Nossa! Ele vai entupir a casa de slime. Já era. Já era. Será que vai passar pela escada? Nossa, tá passando pela escada. Ah, não. Também tem embaixo. Ferrou. Vai explodir essa casa, mano. Não tem como. E se ele abrir a porta? É, como é que vai ser uma meleca saindo. Caraca, velho. Mano, que nojento. Olha o tanto que tá na casa, velho. Dá até pra vir pela janela. Aí, tá aí a ovelhinha. Não, por favor. Não faz nada com... Não! Nossa! Infectou a ovelhinha. Tadinha da ovelha, mano. Não acredito que ele fez isso com a ovelha, velho. Sacanagem, mano. Nossa, ele tá com a TNT. Ele vai querer explodir o posto Pillage. Tá, ele ligou a TNT. Nossa! Caraca, eu não tava esperando por essa. Olha isso, mano. Tá tudo se desfazendo. Nossa, velho. Ele vai explodir a parte de cima agora. Nossa, mano. Agora sim quebrou tudo. Que isso? Ah, não. Ele vai explodir. Agora a vila. Velho, essa estrutura não vai aguentar. Ela vai se quebrar inteira, certeza. Caraca, olha isso, mano. Nossa! E parece que tá tudo grudado, né? Os blocos não tão soltando de jeito nenhum. Ah, não. Agora vai ser a parte de cima, galera. Eu acho que não vai fazer tanto estrago que nem o outro, né? É, até que não fez tanto, né? Só fez um buraco em cima e separou tudo. Mas olha só a parede, mano. Ela foi certinho pra frente, velho. Parece que tem até cimento aí nesses blocos.